Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vander BSB e hoje galerinha dia 4 de abril de 2024 Exatamente às 7 horas e 15 da manhã já no visual Muitos já se identificaram aí com o local onde o drone do Vander está sobrevoando Olha aí galerinha, novo terminal da cidade do Itapuã E hoje nós vamos atualizar no visual, vamos ver o andamento Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, eu peço, se inscreva Senta o dedo no like, afunda o like aí pra ajudar o canal E ative o sininho para novas notificações E assim galerinha, cada um de vocês, senhores e senhoras Vão ficar ligadinhos a todas as novidades Olha só a qualidade destas imagens aí do canal Vander BSB Drone Em 4K pra vocês, pessoal Vambora lá então ao que interessa, né? Vamos atualizar no visual E algumas informações deste novo terminal, pessoal Tão aguardado aqui pra região do Itapuã E do Paranoá também, Quadradinho Itapuã Parque Todos aí serão beneficiados com a entrega deste novo terminal Este que tem um custo estimado aí em 4,4 milhões, galerinha Uma obra de extrema relevância E vai contar aí, ó Com vagas de estacionamento para ônibus 33 vagas para veículos 20 vagas para motos Banheiros com acessibilidade Olha que bacana Lanchonete, bicicletário E salas administrativas Top demais, né galerinha? Esse terminal do Itapuã, pessoal Inovará o transporte público aqui da nossa região Por que, galerinha? Porque além de atender toda a população Vai ser ótimo também para os rodoviários Estacionarem seus ônibus com segurança Isso sem falar que as linhas de ônibus Que passam pela região hoje vão aumentar E isso, com certeza Será muito bom para todos nós Olha aí no visual, ó Ao fundo ali do novo terminal Aquela garagem de ônibus Deve permanecer Mas aquele visual aí, ó Do novo terminal de ônibus Muito bacana, viu pessoal? Esse terminal de ônibus aqui É de grande relevância E sem falar que vai ligar, né pessoal? Com a entrega deste novo terminal Provavelmente Vai acarretar no avanço Daquela via da revitalização Da Avenida Brasil Que eu vou dar um visual nela já já Para vocês Olha que show Este visual Essa via aqui, galerinha É aquela que liga lá com a rota do cavalo, viu? Podem ver lá no final do horizonte, ó À esquerda, acima, superior Quadradinho Itapuã Parque Já girando o drone Olha o tempo como é que está, pessoal É chuva na certa Se Deus quiser Vai mandar muita chuva para nós Ainda com o atraso das obras É importantíssimo Essa água cair para nós Já posicionando a câmera do drone, galerinha Porque eu quero dar aquele visual Nas obras da nova Avenida Brasil Na revitalização Desta avenida aqui Que será tão importante Para o crescimento da nossa região, pessoal Olha aí, ó Logo abaixo, ó À direita Terminal Do Itapuã Linha central Avenida Brasil, pessoal Olha que show Eu quero ver se eu vou lá no quadradinho Itapuã Parque Nesta direção, viu, pessoal? Acompanhe comigo aí As imagens em 4K Do canal VanderBSB Drone Um ponto que é sempre bom A gente frisar E deixar bem claro, pessoal É que a administração do Itapuã O investimento total Aqui para a região Gira em torno aí De mais de 21 milhões E inclui também A revitalização Da Avenida Brasil Vocês podem ver, ó Há poucos dias atrás Isso aqui estava Tomado por terra Eles abriram todo esse chão aqui, ó Na instalação daquelas manilhas Que estavam ali À borda da via E nós vamos passar pelo local exato Onde eles estão trabalhando neste momento À minha direita Aqueles aparelhos ali De exercício físico Que é sempre bom, né? Tem vários outros locais aí Do Distrito Federal Seguindo em frente Vamos embora Vamos rumo ao quadradinho Itapuã Parque, pessoal Olha lá na parte superior À direita Vocês já veem, ó Inúmeras casas Essa sempre foi uma dúvida Do Vander Como ficará Este local Com a execução Das obras de revitalização Da Nova Avenida Brasil Olha O tamanho da obra, pessoal Vocês estão vendo ali, ó A tubulação ali De manilhas Que foi enterrada aqui No meio da via E ali O local exato Onde eles estão Trabalhando neste momento Pessoal Dá pra vocês entenderem Que é sequencial ali, ó Em direção Ao quadradinho Itapuã Parque Se alguém tiver mais detalhes aí Desta obra E quiser deixar nos comentários Vai ser de grande relevância Para todos nós Eita Que seja bem-vindo Só obra Só coisas boas Aqui pra nossa região, pessoal Máquinas de grande expressão aí Trabalhando Incansavelmente Pra trazer as melhorias Vamos em frente Vocês podem ver Que é a funila Neste ponto ali, ó Deixa eu dar um zoom aqui Pra gente ver melhor Essa é uma das Olha aí, galerinha Olha só Por onde vai passar esta via Vai dar seguimento Nesta direção Vai ter uma outra rota Aí só os engenheiros Os responsáveis Para nos esclarecer Essa dúvida do Vander E eu tenho certeza Que de muitos outros aí Seguidores do canal Aqui hoje é o final da via Da Avenida Brasil, pessoal Olha só Mas segundo planos aí, né Projetos Ela vai neste sentido Até ligar com a DF001 Do outro lado, pessoal Olha que bacana Vocês podem ver ali, ó Centro de ensino infantil À esquerda Vai passar do lado dele Toda essa área do quadradinho Será preenchida Com edificações Já dando aquele giro Pra gente retornar, ó Grande cidade do Itapuã, pessoal Olha que show Essa cidade que só está crescendo Tanto em tamanho Como em melhorias Já sobrevoando As edificações aí Das unidades Da cidade do Itapuã Porque eu quero dar um visual Num ponto Que foi inaugurado Recentemente Sempre quando eu faço Vídeos neste local Eu gosto de mostrar Que a escola classe 203 Que foi inaugurada Recentemente E esse ano aí Já está em atividade Mais uma obra Relevante Para a nossa região Administração do Itapuã Mesmo com todas as dificuldades Que sabemos Que tem, né, pessoal Está tentando fazer, galerinha E precisamos Ter isso em mente E também Acreditar No trabalho De quem está à frente, né Olha que show, pessoal Visual belíssimo Essa cidade aqui Que teve início Lá em meados de 2000 A criação, né, pessoal Foi tudo muito difícil Já morava aqui Nas proximidades Na época Do início ali, né Bem no comecinho Da cidade do Itapuã Então eu posso dizer Com todas as letras Foi muito difícil E hoje eu tenho certeza Que as pessoas Que aqui moram Aqui residem Levantam as mãos Para os céus E agradecem Porque Nada acontece Se não for por ele, galerinha E Deus permitiu Que isso acontecesse E vamos em frente, né Olha aí o visual Novamente Vocês viram ali Da escola classe 203 Seja bem-vinda Mais esta melhoria Para a região Já dando aquele giro, pessoal Para a gente caminhar Para o encerramento do vídeo E a atualização Foi com sucesso No novo terminal de ônibus Da cidade do Itapuã Revitalização da Avenida Brasil O estado atual E um visual também Na escola classe 203 Assim como aquele visual Belíssimo Em toda a volta Esse aqui abaixo É o fórum da cidade Do Itapuã, pessoal Olha que bacana Essa região aqui Para ajudar o canal E ative o sininho Desta forma, pessoal Cada um de vocês Senhores e senhoras Vão ficar ligadinhos A todas as novidades Do canal Olha aí que bacana Máquinas a todo vapor Um forte abraço Em cada um de vocês Senhores e senhoras E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.